Com a coragem que a gente ficava impressionado, então, acho que esses movimentos são devaradores de homens e de caráter, como diz o Trotsky. Então eu vi muitas coisas, eu vi encontrar a pessoa, essa pessoa vai estar com a disposição agora de ser contra a ditadura, aí você encontrava que ele estava desesperado, ele só queria cuidar da vida, eu nunca mais vou mexer com nada, e culpava, inclusive, o movimento. E outras pessoas, aparentemente simples, pacata, que se sentia indignado com o golpe militar. Então a gente vê essa transformação. E aí nós participamos do movimento universitário, eu cheguei a ser presidente do diretório acadêmico da faculdade, algo, inclusive, interessante, que um terço dos estudantes de odontologia, na época, eram militares, e eu recebi o voto da maioria absoluta deles contra um sargento, porque havia o movimento sargento, cabo, sargento, tudo mais ou menos de esquerda, progressista, nacionalista, e eles detestavam o outro sargento que concorreu contra mim, porque ele era um delator. Quer dizer, isso é um delator, isso é um dedo duro, é um caguete, nós não votamos nele. Então eu que já tinha sido perseguido, já tinha fichado no DOPS, tinha sido fichado no DOPS, tinha apoio de todo esse povo. Depois fui vice-presidente da UEE e presidente do Clube do Estudante Universitário, o CEL. Eu participei dos movimentos estudantis, quando eu ia terminar o curso, em 1967, já em outubro de 67, novembro, eu já tinha, a formatura já estava pronta, eu já tinha ido ao Rio de Janeiro, em nome da turma, chamar o Juscelino Kubitschek para ser o nosso paraninfo. Estive com ele, ele tinha um apartamento de Copacabana, visitei lá, tomei um café com ele, depois encontrei os colegas meus que nós tínhamos ido para um encontro estudantil também no Rio de Janeiro, e eu ficava assim todo orgulhoso, porque tomei um café com o Juscelino Kubitschek, cheio de, assim, de orgulho, estudantil, também é coisa interessante. E o Juscelino já caçado, né? Então, mas aí, quando, a minha alegria durou pouco, pouco, eu creio, menos de uma hora depois, nesse mesmo hotel eu fui invadido e a polícia me prendeu, fui levado para o Dópez, em Niterói, onde sofri muitas ameaças e vi uma pessoa, fora das ameaças que eles faziam, que a gente ia ficar muito tempo ali, uma coisa que me impressionou é que apareceu, eles trouxeram uma pessoa que falava espanhol, dizia que era cubano, ele, com cor todo manchado, literalmente manchado, de pancada, a gente sabe o que é, e deixava ele perto da nossa cela, e ele falava para eles, se vocês não falarem, vai acontecer com vocês o que aconteceu comigo, ele, esse preso, falava, né? Tentando nos intimidar, mas acabamos sendo soltos naquele mesmo dia, já de manhã, no outro dia. Antes eu já tinha sido preso, quando eu fui no Congresso da Uni, não em Viúna, em Valinhos, que é o segundo congresso clandestino que a Uni realiza, quando eu participei desse congresso, ao retornar para o Espírito Santo, fui preso, eu já estudava odontologia, fui preso, e fiquei três dias no trigésio Batalhão de Caçadores, em Vila Velha, no Espírito Santo. E também numa greve da Faculdade de Odontologia, eu fui levado para o quartel da Polícia Militar, com forma de intimidação, mas lá fiquei poucas horas. Então, eu tinha sido preso no trigésio Batalhão de Caçadores, em 1965, em 1966 fui preso, em 1967 fui preso. Há um mês da formatura, eu abandonei, eu saí do Brasil e fui para a antiga União Soviética, onde estudei na Universidade Patrícia, no Lumba, onde estudei em Kiev, na Ucrânia, e iniciei o curso de Direito Internacional. E depois tentei contato para voltar para o Brasil, eu queria voltar para Cuba. Era o meu sonho retornar para Cuba, e aí já não era mais do Partido Comunista Brasileiro. Fala um pouquinho como é que foi a experiência soviética. É, foi uma coisa interessante. A gente chega, havia muita ilusão de como funcionavam as coisas. Eu me lembro que encontrei uma pessoa que era dirigente do Partido Comunista, um dia ele falou comigo, isso em Vitória, ele falou, Perlí, estive na União Soviética, a gente ficava assim, olhando, o que é isso, né? Já lia muita coisa, mas o mundo é outro. Estive na União Soviética, visitei um clube, que era uma coisa gigantesca, e eu fiquei tão impressionado com o tal do clube, desse clube gigantesco, e quando eu fui, fiquei alojado lá numa casa coletiva, e aí uns cubanos que estavam lá, tinha uns brasileiros, falaram, vamos lá no clube. Quando ele falou o nome do clube, eu não acreditei, não é possível que um dia eu vou ver um clube tão importante desse. Eu fui ver, não era um clube nem tão grande, apenas a pessoa que me informava, possivelmente não tinha ido a clube nenhum. Então eu achava que era o maior clube do mundo. Na realidade tinha duas pistas de dança, tinha duas orquestras, mas não era a boa coisa do mundo, mas eu achava. E lá, ainda antes de ir para Kiev, Ucrânia, estudar, falaram para a gente, nós vamos ver Lenin, no mausoleu, aí eu fui, não acreditei que era possível, a gente ainda com aquela ilusão imensa. Aí tinha uma fila de quilômetros, as pessoas faziam quilômetros naquelas filas para passar em fila e ver o corpo de Lenin embalsamado. E aí o cara falou, não, você é estrangeiro, você tem prioridade, eu fui. E quando a gente passava a ver o Lenin embalsamado, com a ideologia que tínhamos, a gente sentia quase um tremor no corpo. Um pouco assim, a gente nunca pensava, por que não enterra o Lenin? E sim porque ele está ali, estou vendo aquela figura que dirigiu uma revolução que para nós era a coisa mais importante de todos os tempos. Ver aquele corpo, para nós é algo importante. Então é preciso entender esse simbolismo. De lá eu fui depois para... Eu tenho até uma curiosidade que é interessante contar. Quando eu fui do Brasil, eu fui para a França com o passaporte normal. E quando eu chegaria na França, eles me dariam uma visa especial dentro do meu passaporte. É uma folha solta dentro do passaporte para não localizar que eu tinha ido à União Soviética. E eu não sei se por um erro meu, ou na hora de entrar lá no aeroporto na França, eu sei que esse papel... Ou ele caiu ou alguém tirou e eu não percebi. E eu fui embora. Quando eu chego na União Soviética, eu desci do avião e quando eu chego assim as pessoas falavam visa, visa. E eu olhava para eles assustado. Mostrava o passaporte, é o que eu tinha. E falavam visa, visa. Mostrava que sabia o que eu vinha com passaporte ilegal. Como eu não conseguia falar, não falava alemão, não falava russo e nem inglês. E eu não saí, não tinha como sair dali. E os russos, cada vez meio impaciente, cada ano documento eu não tinha. Aí veio alguém lá que falava um pouco de espanhol, aí eu conversei com ele. Falei, olha, não tem, perdi, não tá, não sei o que que tá. E eu acho que as minhas palavras não convenceram. Eles me levaram para uma casa cinza, perto do aeroporto. E eu fiquei ali dois, eu fiquei acho três dias ali naquela casa. Uma casa assim, grande. De vez em quando eu escutava uma pessoa caminhando. Era uma pessoa já de idade que vinha varrendo com as vassouras pesadíssimas e ia arrastando um pano para limpar o chão. Um trabalho muito pesado para aquela mulher. Era a única pessoa que eu via. E aí localizei em uma saleta muitos livros. Aí eu fui para a sala, até que resolva a minha vida, vou ler. Um livro, uma curiosidade incrível, eu li. Aí eu vi assim, estava em espanhol. Eu olhei na última página, estava, a pessoa escreveu o seguinte. Passei aqui tantos dias, mais de uma semana. Quantos outros não ficarão aqui? E eu estava lendo o livro, olha as coisas. Eu falei, acho que eu não vou sair mais daqui. Aí depois chegou alguém, aí localizou. Eu acho que deve ter ligado para o Brasil, não sei como. Fiquei sabendo. Aí me levaram então para estudar em Kiev, na Ucrânia. Eu fui estudar então Direito Internacional. Era uma situação difícil, porque a gente tinha aula em russo. Eu nunca fui muito bom para aprender língua, mas dava para assistir as aulas. Mas na Ucrânia fala ucraniano. Havia um certo clamor dos ucranianos para dizer assim, porque é que na Ucrânia alguém vem estrangeiro estudar em russo. E ver assim, ucraniano, que é uma língua bonita. De fato, o ucraniano é muito parecido com o ucraniano. Não aprendeu, lembra de alguma frase? A primeira que eu aprendi foi porque eu comecei a olhar uma menina, ela olhou para mim, eu não sabia falar nada. O cara falou assim, eu te amo. Era a única coisa, a frase que eu aprendi para ver se falava com a menina, para ver se... Tem uma cena que eu acho que é um pouco dramática. E a questão do tradutor, eu tentei arranjar uma namorada, e aliás, recomendo, quem vai para um país estrangeiro que não sabe a língua, arranja uma namorada que a gente aprende mais, tem mais interesse em aprender a língua. Eu tentei falar, olhar para a menina, ela olhar para mim, eu meio com a minha timidez, mas... E essa menina teve interesse por mim, eu também um pouco interesse por ela. Começamos, e eu não conseguia falar nada, porque eu não sabia nada, tinha chegado lá naquele dia, não tinha nem como expressar. Vem um russo que falava espanhol, e ele se ofereceu para ser tradutor meu. Você pode imaginar alguém traduzindo, você tentando namorar alguém, não pode ter nada pior no mundo. Aí, depois, eu encontrei essa menina outra vez, já com um brasileiro. E essa ucraniana, ela falou para esse amigo meu, olha, aquele amigo que ele apresentou, esse que era russo, era um traidor. Aí eu entendi que tradutor e traidor é a mesma coisa. Ele, na realidade, quando eu falava, ele dizia para ela, não preste atenção, são pessoas atrasadas. Ele falava, era mal de mim. Eu tentando falar com a menina, que ela era bonita, o que é normal. E ele fazia a tradução errada, e, além disso, tentando convencê-la, não perca tempo comigo. Então, isso é. E depois, também, então eu vou contar mais uma questão aqui ainda, do namoro, que também é difícil, não tendo... Passou uns tempos, eu arranjei uma namorada, e ela... Eu queria encontrar, mas lá não tem nem motel, nem hotel, e nem na casa das pessoas, não tem jeito de ir, né? É uma coisa complicada. E eu percebi que ela me chamou, ela falou, pai de homem, ela falou, vamos para algum lugar, e eu fui junto, né? Aí eu lembro que subíamos o edifício, aquelas calçadas, não tinha nem elevador, acho que já estava o terceiro no quarto. Eu pensei, acho que ela está me levando para a casa dela, né? Eu estou feliz, né? Ela parou no corredor. E as pessoas, às vezes, faziam isso, namoravam no corredor. Agora, você pode imaginar, a gente com um capote, ele pesa uns 6 quilos, ela com um capote de uns 6, 7 quilos, numa escada, tentando namorar. Muito difícil, muito difícil. E, sem saber o que fazer...